15 crianças ficaram feridas durante o acidente com van escolar que deixou 18 pessoas feridas em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, terça-feira. O menino está em estado grave e foi encaminhado ao Hospital João XXIII de Belo Horizonte pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. De acordo com os bombeiros militares, 13 vítimas tiveram ferimentos leves e 4 suspeita de fratura. As vítimas receberam os primeiros socorros no local e, em seguida, foram encaminhados para os hospitais Risoleta Neves, João XXIII e Odilon, todos na capital. No momento do acidente, havia 15 crianças e um motorista dentro da van. Além disso, duas mulheres que presenciaram a batida tiveram que ser resgatadas após passarem mal. Informações preliminares dão conta que o motorista perdeu o controle do veículo depois de ficar sem freio. A van caiu em um desnível de 5 metros de altura e colidiu contra uma árvore. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Perícia Técnica da Polícia Civil também atuaram na ocorrência. Tchau! Tchau! Tchau!